E uma menina de dois anos que tinha deficiência auditiva e precisava de uma cirurgia fora do Brasil conseguiu, enfim, realizar o procedimento depois de uma campanha. Você vai ver agora o momento em que ela escuta pela primeira vez. Os primeiros gritinhos enchem a casa de alegria. Helena tem quase três anos e começa a balbuciar. Você pode estar pensando que ela está um pouco atrasada na fala. Mas o fato é que esta menininha de São Roque nasceu com uma surdez profunda, um caso muito raro. Nos testes feitos no Brasil, mostraram que Helena não tinha o nervo auditivo e nem a cóclea, órgão responsável pela vibração do som. A única alternativa seria uma cirurgia feita na Turquia, com valor de 320 mil reais. Sem o dinheiro, a família começou uma campanha de arrecadação. A Helena fez a cirurgia e foi um sucesso. Graças ao procedimento, agora ela está começando a falar os primeiros sons. E para a família é uma vitória. E cada passo dela é motivo de comemoração. Saber que deu tudo certo, que agora ela nasceu para um mundo novo, um mundo de sons, um mundo que ela não conhecia. A surdez atingiu os dois ouvidos. De um lado, ela fez implante troncal por não ter o nervo auditivo. Para surpresa de todos, lá na Turquia foi descoberto que, na verdade, do outro lado, ela tinha um nervo bem fininho. E foi feita uma cirurgia mais simples, chamada implante coclear. Este vídeo mostra o momento da ativação dos aparelhos. Foi quando ela ouviu pela primeira vez. De lá para cá, a vida dela mudou. Antes ela babuceava mamã, 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 mamã. Aí, hoje, para me chamar, ela faz o sinal de mamã em Libras e acompanha com mamã. Então, não tem como explicar a alegria dela me chamar. A família ainda não conseguiu pagar tudo. Pediu dinheiro emprestado para cobrir parte dos custos. Ainda faltam 40 mil reais. Nada que tenha preço diante da conquista. A cirurgia acabou, que para a gente era o mais difícil. A ansiedade era para isso também. Tinha ainda toda essa questão financeira. E hoje, saber que é só o dinheiro não é nada. Você ouviu! Que cena linda de se ver, né? E aí E aí E aí